Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês de novo, né, porque eu tô fazendo muitos vídeos assim de bate-papo. Esclarecer algumas dúvidas pras pessoas que ainda não conhecem o seu tipo de cabelo. Eu sei que a maioria das meninas que me acompanham já conhece aquela tabelinha dos cachos, da curvatura dos seus cachos, mas tem muitas pessoas que estão assumindo o seu cabelo cacheado, o seu cabelo crespo, e ainda não conhecem, e acabam falando coisas absurdas, assim, que às vezes eu fico até triste. O que mais acontece é que às vezes as pessoas vêm até mim e falam assim, nossa, seu cabelo é tão bonito, tão bem cuidado, é um cacho tão lindo, eu só não assumo meu cabelo, eu só não paro de alisar porque o meu cabelo é ruim. E eu acho isso muito triste e chato também, porque não existe cabelo ruim, cada cabelo tem a sua característica, cada cacho tem a sua curvatura, tem a sua textura, então não existe essa coisa de cabelo ruim. É uma pena que hoje em dia ainda esteja muito, ainda tá muito posto esse rótulo ao cabelo crespo, e eu acho isso muito chato, acaba deixando um pouco triste as meninas que têm cabelo crespo e que têm vontade de assumir o seu cabelo, mas não assumem porque esse é o rótulo que as pessoas dão ao cabelo crespo, cabelo ruim, cabelo de bombril, e mesmo eu não tendo um cabelo tão crespo, o meu cabelo tem uma textura, tem um cacho mais aberto, a raiz dele é um pouco lisa, eu escuto isso, eu já ouvi que eu tinha cabelo de bombril, cabelo de bruxa, e isso me ofendia, isso me deixava muito triste, imagina as meninas que já têm um cabelo mais crespo, como devem se sentir, claro, se elas têm problemas de autoestima, como eu tinha, e eu sei que tem muitas meninas assim, que se importam muito com o que as pessoas falam, se importam muito com a opinião dos outros, sabe? E eu acho muito importante você conhecer o seu cabelo, saber que cada cabelo tem a sua característica, tem a sua textura, cada cabelo é único, e você deve gostar exatamente do jeito que ele é. Vai não vai, as meninas falam comigo lá no Facebook, me pedindo dicas de como fazer com que a raiz do cabelo não fique lisa, e na verdade elas não sabem que isso é uma característica do cabelo delas. Olha só, o meu cabelo, se eu esconder a minha testa, né, porque é muito grande, ele é um cabelo muito cacheado, aqui vocês podem até ver que ele tem uma textura mais, de cacho mais fininho, ele é muito fino, muito leve, mas ele também é muito cacheado e a raiz dele é lisa. E eu nunca achei que isso fosse um problema, mesmo sem conhecer que existe uma tabela que vai do 1 ao 4C, que mostra a curvatura de cada cabelo. Eu nunca achei ruim o meu cabelo ter uma raiz lisa, mas eu não conhecia que era o tipo de cacho que eu tinha. E eu vou mostrar, eu gostaria muito de ter uma convidada que tivesse, convidadas que tivessem tipos de cabelo diferentes para gravar esse vídeo, mas como eu não consegui, eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês, e eu vou deixar algumas imagens mostrando cada tipo de cabelo. Vocês sabem que do 1, já se pode imaginar, do 1 ao 1C, é o cabelo liso. Sem ondulações, enfim. Do 2A ao 2C, já são cabelos que têm raiz lisa e são ondulados. Já o 2C é aquele cabelo cacheado, mas com cachos, que você precisa estimular. Você não sabe fazer a finalização correta? Ele é um cabelo que não forma cachos. Então, você tem que ter todo um cuidado especial, escolher o creme certo para o seu tipo de cabelo. Geralmente, quem tem o cabelo 2C, tem o fio mais fino, ele tende a ficar liso se você não finaliza. Se você faz escova ou chapinha, ele alisa fácil, porque para que os cachos possam surgir nesse tipo de cabelo, você precisa estimular. Ou seja, faz fitagem, faz qualquer outra finalização que estimule os cachos e eles possam definir. Do 3A ao 3C, já é o cabelo no qual o meu se encaixa. É aquele tipo de cabelo 3A com a raiz mais lisa, cachos mais apertos. O meu está entre 3B e 3C, que é cachos mais fininhos. Vocês podem ver, olha só, que ele forma cachinhos assim. Parece molinhas. Não são tão abertos, mas também não são tão fechados e não chega a ser crespo. Existe muito cabelo 3C, que já é um pouco mais crespo. O meu não é, porque ele tem a raiz lisa. Se ele cachesse da raiz até as pontas, eu poderia dizer que ele é apenas um 3C. Mas o meu cabelo está entre 3B e 3C por ter a raiz lisa, um pouco lisa, e por ter o comprimento assim, bem cacheado e volumoso. Cabelos de 4A ao 4C já são cabelos crespos. O cabelo 4A, eu acredito que ele tem os cachinhos... Um exemplo que eu posso dar de cabelo 4A é da Yuli Balzac. Eu acho que vocês acompanham, ela é uma fofa. Tem um canal aqui no YouTube. Ela tem um cabelo bem crespo e ele é bem volumoso. Assim, eu acho que é do tamanho do meu. E ele é crespo da raiz às pontas. Ele tem uma textura bem diferente e é um cabelo muito bonito. Eu nunca tinha visto, geralmente, cabelos de 4A ao 4C. As meninas tendem a sempre usar ele mais curtinho, assim, tipo black. E o da Yuli, ele é grande assim como o meu. E é muito bonito, muito diferente. E é exatamente isso que é bonito, gente. Nosso tipo de cabelo. Cada pessoa tem um cabelo único. Cada cabelo tem a sua beleza. E é exatamente isso que importa. E ainda bem que existem tantas referências hoje em dia de cabelos cacheados, ondulados e crespos. Para que muitas das meninas que têm dificuldade de assumir o seu cabelo crespo e cacheado possam criar coragem e saber que elas são bonitas. De aquele jeito que tem referências para que elas possam se inspirar. Então, o cabelo 4B, 4C, já é aquele cabelo que ele não tem muita definição. Mas, ele é muito volumoso, ele é bem crespo e também é muito bonito. Eu também vejo muito nessa coisa de textura de cabelo. É em relação às mães que alisam o cabelo das suas crianças só por ser crespo. Eu vejo... Tem uma moça mesmo aqui na minha cidade que a filha dela tem um cabelo lindo. O cabelo dela é um 3C, 4A. E a menina é linda, o cabelo dela é lindo. E ela, por vezes, diz assim que vai alisar porque dá muito trabalho, porque o cabelo da filha... Ah, se o cabelo dela fosse assim como o seu, eu até que deixava, mas o cabelo dela é ruim. Aí, tipo, a criança já cresce achando que o cabelo não presta, que o cabelo é feio, que tem que alisar para ser bonita. E não deve ser assim, gente. A minha sobrinha, ela tem o cabelo cacheado. O cabelo dela é mais fino que o meu, tem a raiz mais lisa. É um cabelo 2C, 3A. Mas eu incentivo muito a ela gostar do cabelo, porque muitas vezes ela já disse eu queria que meu cabelo fosse liso. O cabelo liso é mais bonito que o cabelo cacheado. E não é assim. Cada cabelo tem sua própria beleza. E a gente deve se amar exatamente como Deus nos fez. E eu sempre incentivo a ela a gostar do cabelo. E eu sempre falo, quando você vê a sua coleguinha que tem o cabelo mais cacheado, que o seu elogie. É de que o cabelo dela é bonito, que o cabelo dela não é... Não tem essa coisa de que o cabelo liso é mais bonito, que o cabelo crespo, o cabelo cacheado é ruim. Aproveitando o embalo desse assunto. Tem outra coisa que também me irrita muito. É as pessoas dizerem que tá na moda ter cabelo crespo, tá na moda ter cabelo cacheado. E por favor, para que tá feio, né? Porque eu nasci com esse cabelo. Entende? Não foi uma coisa que eu comprei, coloquei. Não foi uma coisa que... Sei lá. Eu não entendo como as pessoas podem dizer que é moda usar o cabelo assim. Se foi uma coisa que eu nasci. É claro que a gente saiu de uma época em que as pessoas usavam muito cabelo liso. Que as pessoas alisavam muito. Que as pessoas viviam direto na chapinha, na chapinha, na escova. Pra ter uma libertação de tudo isso. E assumir o nosso cabelo cacheado e crespo. Só que não é uma coisa que a gente comprou como chapinha. E os alisamentos progressivos que a gente fazia. É uma coisa nossa. É uma coisa natural nossa. Nascemos assim e agora queremos ser assim. Naturais e livres pra usar o nosso cabelo do jeito que a gente quer. Então, é uma coisa que me irrita muito. As pessoas falam... Teu cabelo é lindo, Erika. Teu cabelo é bem cuidado. Mas tá na moda usar cabelo assim. Até quem tem cabelo ruim quer usar. Aí eu fico tipo... Cala a boca. É muito chato isso. Irrita muito. E é por isso que mexe muito com a autoestima das pessoas. Que tem o cabelo mais crespo. E que ainda não sabe... Não recebeu aquele empurrãozinho. Pra deixar de lado as opiniões das pessoas. E usar o cabelo do jeito que ela quiser. O objetivo dessa conversa hoje com vocês é pra que vocês reflitam. Principalmente vocês meninas que ainda não criaram coragem pra assumir o seu cabelo crespo. Seu cabelo cacheado. Até mesmo as meninas que tem o cabelo ondulado. Tem vergonha de usar o cabelo assim. E por favor gente, para. Cada cabelo tem a sua própria beleza. Tem suas características. Tem a sua textura. E é por isso que nos faz tão únicas. Assim... Eu sei que eu já repeti muito isso. Mas é exatamente essa mensagem que eu quero passar pra vocês. Não se importar com a opinião dos outros. Não deixar de usar aquilo que você gosta. Eu tô cansada de falar isso pra vocês. Mas é porque é exatamente as coisas que eu já vivi. Eu já me importei tanto com a opinião dos outros. Eu sofri tanto quando eu assinei esse cabelo. As pessoas aqui dessa cidade tão pequena. E de mente tão fechada. Rindo. Arrondando se tava faltando creme. Pra me usar no meu cabelo. E se era falta de pente. E eu sofri com isso. Porque eu ainda não tinha autoestima suficiente pra... Ah... Desculpa, mas que se dane as opiniões das pessoas, sabe? E é exatamente isso que você deve fazer. Não se importa. Pega, usa teu cabelo do jeito que tu quer. Finaliza do jeito que tu quer. Corta do jeito que tu quer. E as pessoas, ó. Não liga pro que vão falar. Porque se você for ligar. Você nunca vai usar o que você quer. Você nunca vai ser o que você quer. Nem vai realizar seus sonhos. Nem vai fazer nada na sua vida. Isso eu sei que já tá indo pra outros assuntos. Eu vim aqui falar sobre cabelo e aceitação do seu cabelo. Seja ondulado, cacheado e crespo. Mas isso vale pra qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Desde o seu exterior quanto o seu interior. Viva da forma que você achar melhor. Sempre preservando seus valores. E é isso, gente. Tanto na aparência quanto no interior. Use exatamente aquilo que te faz bem. Sem se portar com o que as pessoas acham. Essa é a mensagem desse vídeo. Seja você ondulada, cacheada, crespa, lisa ou alisada. Seja feliz da forma que você se sente bem. Com o seu cabelo, com o seu rosto, com o seu interior. Enfim. Eu sei que esse vídeo já abrangeu outros assuntos. Já foi pra outros lados. Mas eu espero que tenha dado pra vocês refletirem que... Cada cabelo tem sua própria textura. Cada cabelo tem sua própria característica. E o seu cabelo não é ruim. E o seu cabelo não tá na moda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possa ter ajudado você. É sempre muito bom vir aqui conversar com vocês. Deixem vários comentários aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Eu gosto muito disso. Eu aqui, por acaso, se inscrevam no meu canal. Eu vou ficar muito feliz. Tem várias dicas pra cabelos cacheados. Tem várias receitinhas. Tem várias coisas legais. Até o próximo vídeo, minha gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.